Fala galera, aqui é o Abut e do vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo dessa série, desse jogo chamado Animal Revolte Battle Simulator Que é um joguinho de batalha, de simulação de batalha de animais gigantescos Que agora vão ficar mais gigantescos ainda porque eu descobri como aumentar eles Agora dá pra gente deixar os animais maiores ainda Olha isso cara, essa daqui é uma cobra normal E essa daqui é uma cobra gigantesca Olha a diferença do tamanho das cobras velho, caraca E mano, vou colocar ela contra um elefante Geralmente uma cobra é muito melhor que um elefante, mas agora mano E vou colocar o elefante com força 1 porque ele está do tamanho normal E olha isso cara Elefante versus cobra gigantesca Em 3, 2, 1 Deixa o like e se inscreva no canal Olha isso velho E esqueci de tirar a pequenininha Vai com ela mesmo Olha o tamanho da boca dessa cobra cara E a pequenininha está aí também Olha essa cobra mano Eliminou Eliminou Mano, esqueci de tirar a pequenininha, mas eliminei Tira o elefante E vamos colocar essa cobra versus esse daqui O espinossauro O espinossauro Mano, do tamanho normal Dá pra deixar ele gigantesco Mas eu vou deixar ele do tamanho normal Quem ganha espinossauro ou cobra gigantesca Foi lá Cabrinha lenta, cabrinha lenta Olha Mano, o tamanho da bocada da cobra Olha isso velho Se bem que agora o dinossauro é super forte A cobra tá vezes 2 de força e vida Só que mano Esse dinossauro aqui é forte Mas eu ainda acho que a cobra vai vencer Mano, a cobra pegou na cabeça O dinossauro e ele não consegue sair nem a pau Olha isso cara Tá preso dentro da boca da cobra Mas tá difícil eliminar ele hein Eliminado Vitória Da super cobra gigantesca Mano O que que acontece se eu colocar O dinossauro na mesma força que a cobra E vamos colocar ele gigantesco Vai ser o T-Rex agora T-Rex Gigantesco Mano Não precisa ser tão grande né Assim Agora vai ser louco mano Ah não, tem que ser do time 2 né Foi Lá Eu acho que o T-Rex ganha agora Mano Olha isso cara Ele tá pulando O dinossauro é tão grande Que ele tá pulando pra todo lado Ele não consegue se controlar Olha Caraca mano Olha isso Olha essa cena velho O dinossauro Não consegue, não dá conta Ele ficou tão grande que ele não consegue nem andar A cobra vai eliminar ele Vitória Da cobra Caraca Foi a cobra que venceu né Mano Mano Os dois A cobra tá viva A cobra tá viva De cabeça pra baixo Seguinte Vamos colocar o gorilão No time 2 Gorilão Com 1.5 de tamanho Um pouquinho maior Contra Esse jacaré O jacaré Um pouco maior O jacaré Com 4 de tamanho Quem vocês acha que ganha O jacaré Gigantão Ou gorilão Foi lá Olha lá Agora deu bom Agora deu batalha boa O jacaré Tá perdido O que é isso jacaré O que é isso jacaré O jacaré O jacaré Tá perdido Jacaré Vai perder jacaré O jacaré O jacaré Tá voando Como assim cara Quando você faz o animal Ficar um pouco maior Ele fica bem bugado Pega o gorila O gorila vai massacrar ele Olha isso Eliminou Vai cair Caiu Perdeu Vitória Do gorila Seguinte Bora mudar de paisagem Esse lugar Seguinte mano E se eu colocar Esse dinossauro aqui Do tamanho normal Contra Duas cobras Gigantes Mano Agora vai ser Duas cobras gigantescas Versus Um dinossauro Do tamanho normal Vamos lá Mano Com certeza As cobras Eu vou ganhar Olha o tamanho Dessas cobras Mano A cobra consegue Morder o dinossauro Inteiro Só com uma bocada Joga ele pra fora Se ele cair pra fora Aqui do ringue Ele perde também Galera Deixa o like E se inscreva no canal Ajuda o canal da Boots Deixa o like Pico na cabeça Uma cobra foi eliminada Uma cobra foi eliminada Caraca O dinossauro é muito forte Eu não acredito que as cobras Eu vou perder Elimina esse dinossauro Outra cobra Tá dormindo Olha isso Caraca Velho O dinossauro é Invencível Ele não morre nunca Joga o dinossauro pra fora Cara O dinossauro O dinossauro Venceu das duas cobras Caraca Vou mudar de mapa Olha que legal Esse negócio aqui Vou colocar o dragãozão Contra a cobra Ela vai pegar esse bicho no ar E vai eliminar ele Foi lá Pega ele Olha lá Mano agora é diferente Calma Eu vou colocar Os pterodátilos Coloca um monte Eles vão direto Pra boca da cobra Olha Eles vão direto Pra cobra Na boca da cobra Olha Só que depois Ela tem Como ela é tão grande Ela não consegue Pegar os bichos Não consegue morder mais eles Olha lá Não consegue morder Se morder Ela mata Bota só dois Pega ela cobrona Pula e morde Pula e morde Eliminou mais um Falta só mais um Se ela pegar com a boca Ela mata Pega e morde Pula e morde Vamos cobra Lerda Eliminou Vitória Da cobra Para o seguinte Antes de continuar Comente a nossa Palavra Secreta Comente Embaixo Nos comentários Cobra Gigantesca Cobra Gigantesca Só isso Bora continuar Cara Se pegar esse Besouro Gigantesco Besouro Gigantesco Versus A super Cobrona Também Gigantesca Coloca a cobra No dois Foi lá Camera lenta Vamos ver Abriu A boca Ih Não consegue abrir O Loco Cara Joga Joga ele Pra fora Olha Ela não consegue Morder ele Eliminou Eliminou Pra finalizar E se eu Enfrentar a cobra Mano Tem como eu Enfrentar a cobra Olha isso Coloca a cobra Gigantesca Esse aqui É eu Cara Não Deixa eu Pequenininho Do tamanho Que normal Eu quero aquelas Armas Diferentes Essa arma Aqui Mano Eu Contra A cobra Sugou Sugou Olha isso Olha o tamanho Da cobra Atira Nela Olha Mano Olha isso Olha O tamanho Da cobra Atira Nela Eliminou A cobra Se eu Vou morrer Acabou Meu tiro Socorro Não Eu errou Socorro 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 Ah Minha Tua Dentro da boca Da cobra Quando eu Fui engolindo Essa cobra Cara Galera Seguinte Se você gostou Desse vídeo Maneirão Que mano Eu mostrei Os bichos Do tamanho Maior Possível E até Batalhei Contra eles Se você gostou Deixa o like Se inscreva no canal Me siga no Instagram Que tá aparecendo aqui embaixo Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu e Tchau